Supremo Tribunal Federal pede para investigar a origem de bonecos infláveis de Ricardo Lewandowski e Rodrigo Janot. O objetivo é apurar os responsáveis por levar as caricaturas do presidente do STF e do Procurador-Geral da República à Avenida Paulista, em São Paulo. Diz o STF que isso é uma grave ameaça à ordem pública e inaceitável atentado à credibilidade judiciária. Alto lá, Lewandowski, para cima de mim não, cara. Para cima de mim não. Você dizer que um simples boneco é uma grave ameaça à ordem pública, a grave ameaça é o que você fez no Mensalão, na ação penal 470. Vamos relembrar que esse país esquece tudo. Teve cenas ali que eu tive vergonha do que você fez e eu tive vergonha como brasileiro. Por exemplo, numa das sessões que em plena votação do plenário, você se levantou e a tua cadeira ficou girando, parecia cadeira de salundo e velho oeste americano. Ela foi palhaçada quando Joaquim Barbosa se dirigiu a você, seu Lewandowski, e disse o seguinte, o senhor é advogado de defesa? Eu nunca vi isso na minha vida. E o senhor ficou indignado, se levantou e a cadeira ficou girando e tal. Eu sei como o senhor chegou no STF, não foi pelos seus méritos. Eu desafio qualquer ouvinte aqui da Jovem Pan, entre no currículo dele. Tem lá no STF, dá uma olhada, eu fui ler, eu fui ler artigos, ele tinha artigos de jornais, no Diário do Grande ABC. Ele chegou pelo quinto constitucional, que é um horror, que tem de ser extinto. Ele chegou através do quinto, ele não é juiz de carreira, não. Ele chegou porque o prefeito de São Bernardo, Aron Galante, ele era secretário do Aron Galante, colocou numa lista sexta, porque via o AB, via Quércia, e dali que ele foi para o Tribunal de Alçada Criminal, e a posteriori para o Tribunal de Justiça. E chegou no STF por causa das relações de amizade da família dele com a família da dona Marisa e com o Lula, em São Bernardo do Campo. E entra também ali a rota do frango com polenta também. Todo mundo sabe da história como foi escolhido. Portanto, Vim, o senhor, que não tem nesse sentido autoridade alguma, dizer o seguinte, que é um simples boneco. Um boneco, um boneco é uma grave ameaça à ordem pública. Não, uma grave ameaça à ordem pública, que só eu falando de você, é você ser presidente do STF. Então, vamos lá.